Eu não tô achando nada maneiro, mas a culpa não é minha. Não tem como eu controlar. Cuidado aí. Mas pra você que quer que eu controle. Jovem de... Tem horário de 10, horário de 15? 75. Porra! Como que eu vou controlar o tráfico? Tráfico de droga na comunidade. Ai, meu Deus. Bando de papaca. Caralho, ele ligou na minha cara, boladona. Que isso, rapaz? O culpado derrubou. Caralho, ela me ligou e falou, meu filho, tão vendendo, tão vendendo, chegou uma foto de você da maconha com a sua cara. A maconha que vende na comunidade, na favela, na boca de fumo. A culpa é minha agora. Os caras tão vendendo a porra da maconha com a minha foto agora. Não, senão vai sair mais. Cadê? Mostra aí. A culpa é minha. Orocio. Orocio de 75, a culpa é minha. Caralho. Caralho. Vou te falar, mano. Orocio de 75, a culpa é minha. Eu não. Mas, mano. Aí, porra aí. As pessoas, o nego gosta muito, mané. Gosta você, contra orocio. Caralho, o nego gosta muito. Aqui, o nego rindo, pra caralho. O nego gosta muito, mano. Se tivesse maconha, se tivesse poto, ele ia ser o porrocio. Porrocio. Ah, o nego gosta muito. Aí, porrocio foi foda agora. Porrocio. É, mano, rapá. Me ligou boladona. Caralho, quem são desses babacas aí? Que tão rindo. Não tô só e você gosta. Agora, quer dizer, os caras tão na boca de fumo. Vendendo um orocio de 50. E a culpa é minha. Tipo assim, é você que mandou fazer, tá ligado? Tipo isso. Ela meteu ali. Não, e o pior é que na cabeça dela, na cabeça da mãe, nós tamo aqui, porra, debochando. Mas, para pra pensar. O que que... Para pra pensar na sensatez do bagulho. O que que eu, como artista, tenho a ver. Que os caras tão vendendo o mesmo aconha na boca de fumo. Minha não, o meu nome. Só a minha foto, só, né? Os caras tão usando a minha imagem pra vender a porra da maconha e a culpa é minha. Então, tipo assim, não dá pra entender, mano. Tem hora que eu falo, porra, mano, peraí. Também, porra, vamos ser sensato também, porra, assim. Tá ligado? Vamos ser sensato, pai. Meu coroa já é diferente, já é tranquilão, já é caro de cuidar. Porra, já sabe que não é uma parada que, porra, é ratão, tá ligado? Não liga, porra, pra caralho, pá. Ele liga pra outras ideias. Pra outras ideias. Ela, porra, ela já é desesperadona, porra, toda hora, caralho. Porra, não vai. O Leandrino tava não, né? No dia da piscina. Tava não, a gente lá na casa lá. A horas, porra, tô gastando 400, sei o que, de piscina. E não sei o que. Que tem que pagar a piscina aí 400 quanto o cara pra limpar. O cara tá lá, tem que conseguir. Olha que o menor, eles tinham que pagar pra usar a tua imagem. Mano, se a boca de fuma me desse um por cento. Um por cento, esquece, nem cantava mais. Só da maconha que eles vendem. Eu cantava só de... E aí